A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino e com a gente no tema família, uma equipe super legal, um pessoal bem bacana para conversarmos sobre a nossa pauta Consumo Consciente. Com a gente, Daniele Souza, bióloga, Eduardo Benhar, consultor ambiental e Gilberto Braga, economista e a nossa querida, maravilhosa, Jossana Gless. Que bom tê-los aqui, gente. Obrigada pela companhia, querida. Obrigado a você. Gilberto estava falando que tem algum tempo que não vem aqui, né? Com esse cenário, né? Essa configuração. Sim, na verdade a gente passa aqui pelos estúdios, porque de vez em quando eu faço o cabeça para cima, de vez em quando eu estou aqui, na verdade, no jornal que é do outro lado, mas todas as quintas-feiras na Colônia Economês, no Jornal das Boas Novas Brasil, onde eu tenho sempre o prazer de receber essa galera animada. Legal, legal mesmo. Eduardo e Daniele, primeira vez aqui no nosso espaço, então vai ser muito bom a gente conversar sobre consumo consciente. Então eu quero perguntar uma coisa para vocês, Daniele, Eduardo e Gilberto. Quem é esse consumidor consciente? Gilberto, quem para você é esse consumidor? Olha, todos nós. Na verdade, o ser humano está mudando os seus hábitos de consumo, né? Você sempre tinha um conceito, até mesmo em economia, de que a gente se servia da natureza. Então essa é uma relação que deve ser uma relação de harmonia e uma relação de troca. Além de se servir dela, nós precisamos servir a ela. Legal. Então, na verdade, é uma relação diferente. A ideia da economia, do ponto de vista teórico, é a intervenção sobre o meio, no sentido da satisfação das necessidades humanas. Então, tudo aquilo que deveria ser a intervenção humana sobre o universo, sobre o mundo, de uma forma ampla, deveria ser apenas no sentido de produzir satisfação para a vida na Terra. Entretanto, ao longo dos anos, a acumulação, a especulação financeira, isso tudo levou a um desvirtuamento desses conceitos. E hoje nós temos um conceito de consumo absolutamente diferente daquilo que seria na teoria. Agora, Daniele, você percebe, não apenas como bióloga, mas como cidadã, como aquela pessoa que está ali no seu bairro, interagindo. Você percebe que a mentalidade está crescendo, está mudando? Eu percebo. A gente vê que o consumidor consciente, ele precisa ver a visão ampla das coisas, né? É participar do ciclo e saber onde ele vai estar se inserindo. Desde a retirada do recurso natural até o descarte, saber onde ele se insere, onde que ele pode fazer a diferença. E hoje a gente consegue fazer os links, né? Conseguir ver de onde a gente está tirando, qual é o percurso que ele chega até a nossa casa, na alimentação, no vestuário. E a gente acho que consegue hoje ter uma visão mais ampla disso. Eduardo, é por aí? É, é por aí. Eu tento ser um consumidor consciente. Legal. É um desafio muito grande. Não é fácil, assim, é muito bacana. A teoria é muito bonita, né? A teoria é ótima, análise de ciclo de vida, né? Você vê de onde as coisas vêm, para onde que elas vão. Mas na prática é um processo muito longo. Eu acho que eu já estou nesse há uns 23 anos. Legal. Tentando mudar hábitos, melhorar alguns, eliminar outros. Não é fácil, é um processo, acho que, com início e meio e sem fim. A gente vai estar o tempo inteiro se conscientizando cada vez mais. Quantos anos? Vinte e... Há vinte e três. Três anos, então nós temos muito o que conversar com esse consumidor consciente há vinte e três anos. É, cada vez mais consciente, mas ainda não no ideal, né? Bacana, bacana, bacana. Você, na Glessa... Diga, meu amor. Você é uma consumidora consciente? Eu sou. Na verdade, eu não sou nem tão tanto consumidora, assim. Eu não me considero, assim, uma pessoa que sou muito consumidora. Não sei. Eu acho que eu já convivi com pessoas que são muito mais do que eu. Porque em alguma... nós sempre consumimos, né? Estamos consumindo. Desde que nasce. É. Mas esse olhar consciente... Eu acho que eu só consumo necessário, sabe? Eu não consigo passar... Esse programa será um espetáculo! Esse programa promete... Olha só, gente! Vocês já ouviram falar de uma queixa integral de casca, de melancia e carne seca? Acabamos de ouvir. Eu nunca ouvi, não. Não. Mas eu passei por aqui e senti um cheiro bom, assim. Um perfume. É. Um perfume consciente. Então, eu vou aqui com o Rafael Oliveira, chefe, que vai hoje trazer pra gente... Agora, Rafael. Rafael, por favor. Tudo bem? Queixa integral, perfeito, maravilhoso. De casca, de melancia. Exatamente. Que promete. Vai ficar delicioso. Então, olha aí. Olha isso. Super Bruno. Bonito já está, né? Bonito? Mas está lindo. Bonito é uma coisa assim, um feinho melhorado. Isso é lindo. Maravilhoso. Rafael, parabéns. Como é que é essa coisa? Que ideia é essa, então? Bom, o Instituto do Mazan, nós somos um grupo relacionado à questão toda, também nessa parte de consumo. Sim. É, eu sou chefe de cozinha e também faço palestras, faço oficinas e dou curso de auxiliar de cozinha pelas pessoas de comunidade e nós trazemos isso pra população, todo esse lado do bom consumo, porque muitas vezes a gente em casa... Vai fazer um descarte desnecessário, né? Exatamente. A gente pega aquele produto, acha que ele não tem utilidade e nós mostramos o lado bom. Legal. Nós mostramos, temos a casca de melancia que pode ser utilizada, tanto da cenoura, o queijo cotágio, que também ele é ótimo, ele é ótimo em questão de proteínas. É legal. Então, nós temos todos esses benefícios que são baratos, fáceis de fazer e ótimo. Ó, aqui eu tenho a farinha integral. Positivo. Temos a manteiga, pimentão vermelho, temos creme de leite fresco, ovos, a carne seca, pra dar aquele gostinho, aquela carnezinha. Temos o nosso talo de cebolinha, que nós costumamos jogar fora, também vai ser reutilizado. Muito bom. Parmesão, queijo cotágio, cebola, óleo de coco, alho, cebola com um pouquinho de pimenta, a nossa ilustre e famosa... Casca de melancia. Exato. Isso, chefe Rafael Oliveira, hoje aqui com a gente, no nosso espaço, pra você conferir esse superquiche. Então, é isso. Aqui também tem esse momento em que a gente para um pouquinho, dá uma desacelerada e pensa nos conteúdos da Bíblia. Eu queria orar com você, um texto do Salmo 40, quando o salmista que escreve esse Salmo, ele aponta pra uma experiência que ele viveu, no momento em que ele estava se sentindo, podia até não parecer concreto, a situação concreta em si, mas como ele se sentia. Ele se percebeu num poço de destruição. Interessante, né? Esse estado do salmista, quando ele coloca dessa forma, como é que ele se sentiu? Ele se sentiu nessa situação, como se estivesse mergulhado em um poço de destruição, talvez por alguma questão de perseguição, talvez porque estivesse com muito medo, talvez porque estivesse numa situação muito, muito difícil. E ele continua descrevendo a sua situação, dizendo que ele também se percebia como se estivesse dentro de um atoleiro de lama. aquele lugar onde você tenta sair e quanto mais movimento você faz, parece que pior fica, sabe? Quando você está diante de uma situação e quanto mais você quer ajeitar, parece que mais complicada ela fica. E ele se coloca assim no Salmo. E ele, no Salmo 40, continua dizendo que diante de toda essa complicação em que ele se via, em que ele sentia que estava, ele também viu o sustento de Deus. Ele também creu e presenciou e experimentou o sustento de Deus. Quando diz que Deus tira ele daquela situação e coloca os pés dele, a situação dele fica diferente quando ele sabe que Deus é confiável e que pode contar com Deus. Então Deus o tira daquela situação e coloca ele numa situação em que ele se sente seguro. e firma, não apenas o coloca numa situação de segurança, mas o firma ali, ajusta para que ele fique ali. Não apenas passe pela segurança, mas fique, se estale na segurança. É muito interessante que as nossas emoções, elas podem nos enganar. Nossos sentimentos, eles podem nos enganar. A gente, às vezes, pode estar ouvindo muita coisa, muita história das pessoas, notícias de violência, tragédias e aí a gente começa a criar dentro da nossa cabeça um monte de pensamentos equivocados. Os nossos sentimentos podem nos enganar, as nossas emoções podem nos enganar. Mas, seja lá como você, nesse momento, está se sentindo, se você está debaixo de uma pressão muito grande e tudo parece tão maior do que é, acredite que Deus sabe exatamente o tamanho do seu problema. Pode ser que você não saiba, pode ser que eu não consiga entender, ou a pessoa, a melhor pessoa do mundo, não consiga entender o tamanho do seu problema. E você, talvez, também, por estar tão em sofrimento, não consiga entender o tamanho da sua dificuldade. Eu acho que ela é grande demais. Mas, Deus, Ele sabe. E eu creio que Ele, nesse momento, tem uma disposição enorme de tirar você de todo esse desgaste, de falta de conhecimento do que realmente significa essa situação, e te colocar onde você precisa estar, um lugar de segurança. e você ora comigo. O Salmo é o 40, o versículo 2. Graças te damas, por quê? Mesmo que a gente não consiga entender o que a gente está vivendo, se uma destruição enorme ou não tão grande, mesmo que a gente, nesse momento, se sinta numa situação em que parece que tudo é como um atoleiro, e quanto mais movimento a gente faz, parece que fica pior. Mesmo que não tenhamos agora a certeza correta da dimensão do nosso problema, a gente acredita que Tu é aquele capaz, Deus, de colocar a nossa vida num lugar seguro. E não apenas de nos colocar, mas nos firmar nessa segurança. Nós agradecemos porque podemos contar contigo. Quando não sabemos o que fazer, Tu sabe exatamente o que fazer. Agora, nos ajuda aqui, todo e qualquer sentimento enganoso que está reduzindo a gente ao medo, que está tirando as nossas forças, tirando a habilidade de podermos avançar, ofuscando a nossa visão e trazendo dificuldade para a gente enxergar corretamente. Nós confiamos que Tu está nos ajudando a que essa situação seja vista como ela realmente é, nos ajudando a ficar em segurança e nos manter em segurança. Te agradecemos porque podemos contar contigo, com Tua proteção nesse momento, com todo o Teu amor que nos esclarece, que nos cura, que nos acolhe, que nos fortalece nesse momento. Contamos contigo, Senhor, em todo o tempo. Contamos contigo, Jesus. Se você não sabe o que fazer, acredite, Deus sabe exatamente o que precisa ser feito. E Ele vai te ajudar nisso tudo. Se você crer nele, você vai viver essa certeza. A gente pode achar. Ele tem certeza. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Eu quero mais, 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 mais